Olá meus irmãos, bom dia com Jesus. Deus abençoe meu irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que vão escutar essa mensagem dessa manhã. Eu como descostume estou aqui fazendo minha caminhada, minha corridinha, a gente não pode parar, tem que prosseguir para uma boa saúde física, saúde mental e nada melhor do que estar assim perto da natureza. Olha que linda, a natureza nos traz um pouquinho mais de paz para mental, a gente pode pensar em Deus muito melhor, por isso que você quer um pouquinho, ter mais contato com Deus, se afasta dos barulhos, quanto mais se afastar dos barulhos e não ter pressa, você vai falar com Deus, escutar Deus falar. Bom, falando em saúde mental, saúde física, isso tem muito a ver com a saúde espiritual, é o que mais hoje, o povo da mensagem, o diabo está ferindo, é a saúde mental do povo da mensagem. Guerrilhas se levantou muitos guerrilhos, querendo fazer justiça, querendo fazer justiça com a própria mão. Uns querendo porque está a orelha, como Pedro, fez justiça com a própria mão. Outro como general de Davi, ali na caverna, querendo cravar a espada no peito de Saul. Davi tinha sua saúde mental e espiritual Alinhado com os pensamentos de Deus Falando, não, ai de mim Não temes a Deus colocar a mão no ungido do Senhor? Embora que Saul era um rei caído Não interessa, ele continuava sendo o ungido do Senhor Bom, o que eu quero dizer pra você, meu irmão, nessa manhã Se afasta dos barulhos Entra na câmara secreta, como o profeta nos ensina a mensagem Véu adentro Você tá entendendo? Entra na câmara secreta e afasta do barulho Essa câmara secreta, o profeta diz Uma vez você entrando lá dentro, ela é prova de som Há muita cogitação, há muitas vozes E o profeta diz que Satanás é um pregador eloquente Ah, mas tem pregador eloquente, hein Que gosta de defamar Gosta de semear ódio Que coitadinho da igreja Diz amém ainda Na glória a Deus, porque a igreja é cordeiro A igreja é cordeiro A igreja é cordeiro Olha que lugar bonito Então Ela vai dizer amém Ela vai dar glória a Deus, porque Eu sou pastor que tá pregando Mas eu vou dizer uma coisa pra você, meu irmão Minha irmã Nosso supremo pastor Sumo pastor É Jesus O profeta é o nosso profeta É o nosso profeta Nós temos que dar ouvido ao nosso profeta Nós temos que dar ouvido ao nosso profeta E o profeta nos ensina tudo Nós pregamos no tabernáculo Esse domingo E nós vamos dividir Em flash Os vídeos de bom dia com Jesus O profeta Ele nos ensinou A como nós Reagirmos a essa situação De guerrilha Houve no tempo do Mombrana Uma situação igual Tá tendo no Brasil E chamaram o Mombrana Para Qual grupo Que foi dividido Ele apoiaria Já pensou, meu irmão Se o profeta Tivesse vivo hoje Chamaria o profeta Aqui no Brasil E diria Qual grupo O senhor vai apoiar? Qual grupo O senhor vai apoiar? A ou B? Bom, o profeta Naqueles dias Ele orou Buscou a Deus Qual era a melhor decisão Mesmo sabendo A decisão tomar O problema é isso aí As pessoas sabem Que decisão tem que tomar Mas toma errado Ele toma Através do sangue e carne Com a justiça Com a própria mão Davi sabia que Saúl ia morrer Mas no tempo de Deus O reinado de Saúl ia acabar Mas no tempo de Deus Não era na vontade Dos seus soldados Seus generais De cravar a espada Vamos acabar com esse homem O mais rápido possível Gente Isso mostra Que qualidade de espírito Está dentro Desses crentes Da mensagem Quando eles querem fazer Justiça com a própria mão Quando eles querem defamar Acabar com a reputação Das pessoas Dos ministros Dos irmãos Ó meu irmão Buscai a Deus Põe Cristo Dentro de você O que Cristo faria O que Cristo faria Nessa situação Bom Mambrana Teve uma situação Igual a de hoje E ele se colocou No meio deles Dizendo Eu vou apoiar ninguém Eu amo os todos Vocês são meus irmãos Homens de Deus O que aconteceu É que o diabo Entrou no meio de vós E você vós Permitiu Que o diabo Entrou entre vocês E vocês estão guerrilhando Contra um ao outro E ele está gostando O diabo fica gostando Ele fica de braço cruzado Olhando apenas Os irmãos se acabarem Gente do céu Vamos parar com isso A Bíblia diz Paulo diz que Saberiam que são os meus discípulos Quando amar Uns aos outros Amar o irmão Quando está lá no alto Da montanha é fácil Difícil você amar o irmão Quando ele está lá no vale Amar o irmão Lá na montanha Quando ele está Certinho Até o ímpio faz Mas quando está lá no vale Rebentado Acabado Só um cristão Consegue fazer isso Só um cristão Somente um cristão Sabe meu irmão Meus irmãos Está vendo esse caminho aqui? Lá no esquerdo Não tem ninguém Lá no direito Não tem ninguém Sabe? O caminho para o céu É isso aqui É você Você e Deus Ó E mais ninguém E mais ninguém É você e Deus Pare de dar ouvido As vozes Ouve a voz de Deus Só dobra o joelho Ora Limpa sua mente Desses áudios Desses vídeos Desses falatórios Do diabo Quem fala mal É o diabo O profeta diz Um eleito Não pode perseguir A outro eleito Não pode Então meu irmão Pare de perseguir Seu irmão Pare de perseguir Os ministros Ore a Deus A Bíblia diz Que ai daquilo Que vem o escândalo Misericórdia Longe de mim Seja eu Tocar no ungido Do Senhor Não importa Que circunstância Ele esteja Ore a Deus Deixa Que o profeta diz Deus sabe De todas as coisas Não queira ajudar Deus Não queira ajudar Deus Deus não precisa disso Tudo está Sob o controle De Deus Eu costumo dizer Deixa Deus Ser Deus Vai colocar a mão Na arca Você pode se queimar Você já tem Muito problema As pessoas Já tem muito problema Com as suas próprias vidas Com seus trabalhos Com seus filhos Com seus esposos Seus esposos Com sua casa E seu lar A sua própria vida Consertar com Deus Fica cuidando A vida dos outros Fica se importando Com as vidas dos outros Você se importa Com a vida do seu próximo Dobre o joelho Ore Isso sim Isso sim Fará efeito Aqui nessa vida E quando você partir As suas orações Ainda vai ficar aqui na terra As suas intercessões Amém meu irmão O profeta assinou isso Deus te abençoe Continuar minha corrida E assim Tchau 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 Tchau